Bom dia, família cibiteiro do Nordeste Oficial. Tamo junto aí, rapaziada, mais um vídeo top com a nossa coleção aí, amigos cibiteiros do Brasil, beleza? O vídeo hoje é aí do nosso amigo Escol, daqui de Maceió, Lagoas, que enviou o vídeo do nosso cibitinho aí, chamado Arame, num duelozinho aí com o outro cibita aí. Vocês vão acompanhar no vídeo a seguir, beleza? Só não se esquece, rapaziada, deixa o joinha pra nós, comenta aqui abaixo, me segue lá no Instagram, se você não me segue ainda, é arroba cibiteiro do Nordeste Oficial também. E se você não for inscrito, se inscreve também, né? Porque você fica por dentro aí das dicas e maneiras do nosso canal cibiteiro do Nordeste Oficial, beleza? E lembrando, vai lá também no canal do nosso amigo Carlão Placas. Só placa top, beleza? Vocês vão lá e conferem aí essas placas aí com o nosso amigo Carlão Placas. Se inscreve lá no canal dele, dá essa força aí. Valeu aí, amigo Escol, pelo vídeo, mano. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.